Senhor Presidente, senhores vereadores, na tarde de hoje eu inicialmente gostaria aqui de mandar um forte abraço para o Carlos Eduardo que está aqui, jovem aí que gosta de assistir sempre a Câmara de Vereadores, ele que vai ser um vereador mirim com certeza, quem sabe um vereador dessa casa, né Chico? Ele é uma pessoa que admira o trabalho nosso, assim como o seu pai, e dizer que a porta do nosso gabinete vai estar sempre aberta, para ti, para tua família, tu sabe que tu é um grande amigo, e tens um grande filho, que nós sabemos aí que vai lhe dar muito orgulho ainda. Senhor Presidente, também gostaria aqui de dizer aos senhores vereadores, que em relação ao que falou o vereador Beto Tribest, o que ele fala a meu respeito, eu estou pouco me lixando, pode ficar tranquilo, ele fica à vontade, a tribuna aqui é dele, o microfone é dele, agora ele fica sabendo que eu estou pouco me lixando, porque ele acha a respeito de mim, ou que ele quer vir aqui falar, para mim não vai surtir efeito, não vou usar o meu precioso tempo de tribuna para ficar rebatendo os absurdos e as lorotas que ele fala nessa tribuna. Senhor Presidente, na verdade hoje eu gostaria de pedir licença aos telespectadores, e ter uma conversa com os senhores vereadores, com os 15 vereadores. Dizer aos senhores vereadores que o parlamento vem sofrendo, nos últimos 15 anos, o parlamento municipal do país inteiro, vem sofrendo vários ataques. O nosso aqui principalmente, aqui em Blumenau, ele internamente, inclusive com um fogo amigo, legislaturas passadas enfraqueceram esse parlamento, enfraqueceram quando deram o poder à Comissão de Constituição e Justiça arquivar os projetos dos senhores vereadores para não vir debater no plenário, enfraqueceram o parlamento quando deram o poder, entregaram o seu poder para o Conselho do Planejamento, o COPLAN, que esse, graças a Deus e aos senhores vereadores, nós conseguimos devolver a essa casa. Toda vez sofremos fortes ataques da imprensa em relação aos subsídios dos vereadores, inclusive por entidades patronais. É a imprensa e as entidades patronais. Eu não sei por que, vereador Becker, eu acredito que as entidades patronais fazem isso porque tentam, com certeza, e bancam o candidato a vereador e não conseguem eleger os vereadores deles. Não conseguem. A CIB financia a candidatura de vereador que não se elege, o CDL financia a candidatura de vereador que não se elege, o Sindicato dos Postos de Combustível financia a candidatura da gasolina para candidato a vereador que não se elege. E quando eles conseguem, vejam, quem se elege é o Becker, um líder comunitário, é o vereador César Sim, que tem uma lista imensa de serviços prestados à comunidade, é o vereador Adriano, o vereador Roberto Tribes, que são líderes comunitários, Zeca Bombeiro, Vanderlei, o vereador Jefferson Fores, não entrou aqui, eu não vou falar nem a bancada do PT, que a bancada do PT eles não querem nem perto, não entra o pessoal dele, a turminha deles, a turma deles não entra, aí eles começam a atacar o parlamento, eles começam a atacar o parlamento, mas atacar de que forma? Olha, o debate do vereador, todo mundo sabe na novidade, está aberto na nossa cidade, até porque nós temos uma cidade de mais de 300 mil habitantes, com 15 vereadores, e sabemos da vontade de vereadores aqui, de aumentar o número, para que a gente possa ter representatividade, mas, no entanto, sem nós alardear, botar nota oficial, sem o projeto estar tramitando, a CIB, mais o CDL, o Conselho de Desenvolvimento da Zitopava, e a Intersindical Patronal, já lançaram a notinha, aproveitando o 15 de março, já misturando o número de vereador com Petrobras, número de vereador com corrupção, eles fazem uma celeuma, assim, um rolo que não se entende em nada. Agora, vereador César Sim, vereador Wanderlei, vereador Ivan Atos, o que me deixa mais perplexo, é a OAB de Blumenau, uma entidade que não tem nada a ver, com entidade patronal, ela não tem nada a ver, nenhuma outra entidade de classe, vereador Becker, seja médico, engenheiro, jornalista, a lei atribui tanta responsabilidade institucional como a OAB. Ela é muito mais de quantidade de classe. Ela é muito mais. Ela é a nossa guardiã da Constituição, a nossa... A OAB não está vinculada a qualquer administração pública, não há relação de dependência entre qualquer órgão público. E a OAB de Blumenau se sujeita, se sujeita a assinar esse documento. Aí eu perguntei para os vereadores aqui, que são advogados, e são membros da OAB, se foram, pelo menos, consultados. Eu não digo nem assim o doutor Zé Dascove, que tem um escritóriozinho lá no Confins da Fortaleza, se ele foi consultado. Mas pelo menos os vereadores dessa casa, para ver o que eles acham. Mas o senhor César Wolff, e agora eu gosto de dar nome, até porque foi servidor da nossa casa, de 1º de março de 2005, a 9 de janeiro de 2006, isso eu consegui achar aqui, nada mais? Eu não achei aqui um parecer dele? Em dinheiro corrigido, ele levou mais de 50 mil reais em salário dessa casa, e eu não consegui achar um parecer dele? Mas ainda estou em busca. Estou na busca ainda. Estou ali, firme e forte, tentando saber o que ele andou fazendo aqui nessa casa. Até porque o único Gaspar que tinha aqui nessa época era o presidente da Câmara, o Gaspar, o presidente da Câmara, o Gaspar. O Clereci, era o único Gasparzinho que nós tínhamos aqui. Então, eu... Mas estou fazendo aqui, estou fazendo aqui um estudo, um levantamento. Mas eu quero dizer aos senhores vereadores que os advogados de Blumenau têm várias reivindicações. Nós sabemos a situação do estacionamento do fórum, e outras tantas aí... A Rua do Fórum também, que a frente do fórum até hoje a gente não sabe onde é que fica, onde é a frente, não está a calçada. Várias coisas que a gente sabe que a OAB de Blumenau teria que estar empenhada. Não teria que estar preocupada com o número de vereadores. Até porque o aumento do número de vereadores é o aumento da representatividade. E ele, como um professor de Direito Constitucional, ele deveria saber que o aumento da representatividade faz bem à democracia. E faz bem à democracia por quê, vereador Zeca Bombeiro? Porque é mais cabeça pensante aqui, pensando nas soluções, nos problemas da cidade. Eu tive a oportunidade de ir à Ponta Grossa, porque lá tem o mesmo número de habitantes de Blumenau, um orçamento um pouquinho menor de que é a nossa cidade. Lá tem 23 vereadores. Lá, graças ao número de 23 vereadores, era 15 na eleição passada, retrasada. Nessa foi para 23. Eles elegeram, o PCdoB elegeu um jovem chamado Ariel, não elegeria se fosse 15. Elegeu com 23. Esse menino fez. Foi candidato a deputado, fez um bom mandato os dois primeiros anos, o mesmo eleitorado da cidade de Blumenau. Aqui o deputado federal mais votado fez 40 mil votos. Ele fez um trabalho tão bom como vereador, que não estaria eleito se fosse 15. Ele fez 60 mil votos dentro da cidade de Ponta Grossa. 60 mil votos. Olha o que o João Paulo aqui fez 46. Prefeito pudeu em mandato. O PCdoB, percebendo que ele ia estourar dentro de Ponta Grossa, retirou, parece, aí duas, três candidaturas, e jogou peso em cima, elegeu ele deputado federal, vereador Ivanávice. Com 82 mil votos. Ponta Grossa, hoje, tem um deputado federal? Porque teve um entreverador. Teve a coragem de dizer, não vamos aumentar o número do parlamentar, vamos discutir aqui os problemas da nossa cidade. Teve essa coragem. Então, eu quero aqui dizer ao senhor presidente, aos senhores vereadores, que... Vereador Sérgio Dias, vossa excelência dispõe de um minuto, mais dois do meu pronunciamento. Três minutos para a conclusão. Obrigado, presidente. Obrigado pela tolerância. Dizer aos senhores vereadores, de que eu fiquei muito, assim, muito aborrecido com essa nota. Não pelo conteúdo dela, não, porque vindo da CIB, eu mesmo não dependo desses caras, eu nunca dependi. Ficou andado cinco vezes, graças a Deus, não precisei de um centavo desse povo. Quando votei favorável, ao que eles queriam, votei porque achava que era certo. Por que eu achava que era certo? Quero o melhor para a cidade, porque já vieram, porque eles só vêm para cá na hora de pedir. Porque eles não têm os representantes deles aqui, eles só vêm para cá na hora de pedir. Se não, eles nem te cumprimentam, Becker. Não acha que tudo vai lá ser recebido pelo presidente da CIB, não. Não vai, não. Nem te cumprimenta. Agora vem da pitafo. Quer que seja 15 vereador, tratam, então, de botar o dinheiro no bolso e investir mais nos candidatos deles. Devem dar uma merreca para os candidatos deles, um bando de candidatos. Ou escolha melhor seus representantes, alguém que esteja envolvido na comunidade, ou eles acham que é só dinheiro que elege. Então, eu quero dizer aqui a essas entidades, vou até desconsiderar a OAB. Porque enquanto o nosso presidente da OAB não vim para cá comparecer o jurídico que ele fez aqui dentro, eu não desconsidero ele aqui. Até porque eu acho que a OAB estadual não concorda com isso aqui. Não concorda. Eu quero dizer a associação, a CIB, CDL, a Intersindical, inclusive o Paulinho da CDL me ligou para me retirar um projeto aqui, pediu para me vir retirar um projeto, só me liga para retirar projeto, para dar ideia, para dar sugestões, para dizer, olha, quero dar uma sugestão aí para o parlamento, isso eles não fazem. E a Intersindical Patronal, que eu até recebi aqui os sindicatos participantes, conheço um presidente, quero ver se ele foi consultado. E vou trazer na sessão que vem. Dizia ao César do Volk, porque ele já levou um pau. Ele já levou um pau quando ele tentou entrar com a liminar aqui para suspender a licitação dos veículos da Câmara. Já levou um pau. O juiz aqui deu um pau nele. Como quem diz assim, tu tens coisa mais importante para fazer, como presidente da ordem, de ficar preocupado com o parlamento da nossa cidade. Dizer aos senhores vereadores, que vocês podem até achar que eu me queimei com esse pronunciamento com algumas figurinhas dessa cidade. Mas tem um provérbio anônimo que diz o seguinte, se eu não me queimar, se tu não te queimar, até quando permaneceremos nas trevas? Seria isso, presidente e senhores vereadores. Obrigado.